Alimento Diário Série Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus Título do volume 3, Vinculados em Amor Autor, Pedro Dong Título da semana 3, Apóstolo, o Dispenseiro do Mistério de Deus Domingo, Ler com Oração, Apocalipse capítulo 21, versículo 3, versão Bíblia de Jerusalém Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia Eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles, eles serão o seu povo e ele, Deus com eles, será o seu Deus Esforçando-nos para apresentar todo o homem perfeito em Cristo Em Colossenses é revelado que o mistério de Deus é Cristo, capítulo 2, versículo 2, mas não como mera doutrina Leiamos Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Depois de ter feito a purificação dos pecados Assentou-se à direita da majestade nas alturas Hebreus capítulo 1, versículo 3 Cristo é o resplendor do próprio Deus em toda a sua glória E por meio dele, estamos passando pelo processo de glorificação para ser inseridos nele Quando a igreja se tornar a habitação de Deus no Espírito, estaremos inseridos no Senhor e em sua glória Unidos nesse tecido de amor e por isso entrelaçados com ele para todos sempre O livro de Apocalipse afirma que ao chegar esse momento, nós e Deus seremos uma habitação mútua Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles Capítulo 21, versículo 3 A versão chamada Bíblia de Jerusalém traduz essa mesma porção assim Eles serão o seu povo e ele, Deus com eles, será o seu Deus Deus estará tão entrelaçado com os homens e nós estaremos tão inseridos dentro de sua glória Que ele será chamado Deus com eles Nosso trabalho daqui para frente deve ser o descrito a seguir Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Para isso é que eu também me afadigo Esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim Colossenses capítulo 1, versículos 27 ao 29 Apresentar todo homem perfeito ou maduro em Cristo se dá pela imersão na palavra que renova nossa mente Dessa maneira Cristo preenche todo o vazio em nossa mente, emoção e vontade Quando isso se completar estaremos maduros e perfeitos nele E acontecerá então a redenção de nosso corpo, a plena filiação Seremos revestidos de um corpo de glória e os vencedores reinarão com Cristo durante mil anos É para isso que pregamos o Evangelho do Reino nas ruas e semeamos os livros por meio da coportagem Ao abordar as pessoas, precisamos também deixar livros com elas Para que possam receber o Evangelho do Reino e obter amadurecimento A partir daí as pessoas devem ser acolhidas, ensinadas e advertidas na igreja A fim de que também sejam totalmente preenchidas com Cristo Em outras palavras, devemos almejar trazê-las para a igreja E cuidar delas para que também sejam apresentadas maduras e perfeitas em Cristo E reinem com Ele durante o milênio Atuamos hoje na África porque o irmão Dong viu, no formato desse continente A aparência de um feto que nos remete ao filho varão, Apocalipse 12, 5 Isso serve para nos lembrar que se não buscarmos as pessoas E as ajudarmos a fazer parte do filho varão, o Senhor não poderá voltar Levamos o CEAP, a coportagem e a impressão de livros para a África Com o intuito de apresentar todo homem perfeito em Cristo Para isso é que nos esforçamos ao máximo, não segundo nossa própria força Mas pelo poder de Deus Quem faz a obra é o poder de Deus, a palavra profética Quando a ouvimos e recebemos e fazemos imersão nela A palavra opera eficazmente em nós Fazendo-nos perseverantes em tirar as pessoas das garras do inimigo E apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus é o Senhor Pergunta de hoje Por que na coportagem nos preocupamos em deixar livros espirituais com as pessoas por quem oramos?